E não resistiu a criança que estava internada depois de ser atropelada na faixa de pedestre em Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba. Uma tragédia que abalou a família e até os alunos do mesmo colégio frequentado pela vítima. Eles também têm medo de serem atropelados. Ele era o único que fazia todo mundo rir lá na pracinha. Ele era um amigo mais legal que o mundo inteiro pra mim. Desta vez, a alegria foi calada pela perda. A menos de 300 metros de chegar à escola, como fazia o começo de todas as tardes, Alexandro, dessa vez, não conseguiu. Teve a vida interrompida pela tragédia, por um motorista imprudente que avançou o sinal vermelho. Aqui, na escola municipal, onde ele estudava, choro, muita tristeza e comoção. Ninguém quis falar com a nossa equipe. A direção e a professora de Alexandro estão bastante abalados. Isso sem falar nos colegas de classe, que perderam mais um amigo para a imprudência no trânsito. Alexandro teve traumatismo crâniano. O menino chegou a passar por cirurgia, mas com a gravidade do ferimento. Passou pela UTI, não resistiu e morreu no fim da noite de ontem. Tem mais uma irmãzinha, uma mãe que mora sozinha com os filhos, trabalha o dia todo para poder sustentar as crianças e mantê-las na escola. E, infelizmente, aconteceu isso. Assustado com a morte do colega da mesma idade, esse menino agora está com medo de vir a pé para a escola. Eu venho para a escola também, eu tenho medo para ser atropelado. Dá medo também? Dá medo. Quatro dias depois do grave acidente que culminou na morte do menino, os flagrantes de irresponsabilidade no trânsito. Veja, esse veículo segue em alta velocidade e fura o sinal vermelho. Mesma imprudência cometida pelo motorista do carro que atropelou e acabou tirando a vida do menino de 11 anos. É mais uma vida de um ser humano que é ceifada, uma criança inocente que tinha toda uma vida pela frente. Hoje, infelizmente, uma mãe vai ter que enterrar um filho por irresponsabilidade de alguns motoristas. Cansados de tantas tragédias no trânsito, moradores protestam, pedem por mais sinalização, lombadas, radares. Pedimos que tenha mais segurança, pedimos que eles arrumem, né, lá, né, põem, façam alguma coisa, né, porque o povo precisa de passar lá. O motorista que provocou o acidente foi indiciado por lesão corporal e deve responder por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Olha, a polícia rodoviária estadual informou que vai intensificar a fiscalização para coibir o excesso de velocidade na rodovia. Olha, 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 olha